Casa Brasil, um oferecimento MDC4, publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil, mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Mundo Tebas, um mundo com a exclusividade Tebas. Olá, sejam bem-vindos a esse Casa Brasil. Hoje é um dia de bater papo e eu adoro isso. É um dia de filosofar um pouco. Um dia de a gente conhecer gente nova e você vai conhecer comigo um escritor moderno, um poeta moderno. Quando a gente fala em poesia, a gente fala em escritores, vem direto na cabeça da gente livros. Machado de Assis, escritas que são muitas vezes longas, de muitas páginas, extensas. E de repente parece que os tempos modernos trouxeram uma certa imediatibilidade. Existe essa palavra, Felipe Mantovan? Tudo bem. Mantovan, é isso mesmo? Felipe Mantovan. É, um erro ortográfico inclusive, porque era para ser Mantovani. É, eu achei que era. Mas aí no registro, meu bisavô quando chegou da Itália, naquela confusão de registrar os italianos, roubaram essa vogal do final e aí ficou Mantovan. Meu nome é Felipe com I, Mantovan com N e mudo no final. E por que que na sua palavra, Felipe, não é feliz? É, então, é extremamente complicado, normal errar, inclusive, já chegou documento errado. Acredito. Documento, a gente falou assim, devolveu o documento, porque não era eu, né? Você tem uma fachada italiana aí, não? Sou. Você lembra muito mesmo. Tanto de pai quanto de mãe. Ah, é? A minha mãe é Gabaglia e meu pai é Mantovan. E você é de Jundiaí, você nasceu aqui ou não? Nasci do Jundiaí, mas eu morei a maior parte da minha vida em Vaz da Paulista. Você morou muito tempo em Vaz, tanto que hoje você está vindo de São Paulo, porque você está morando em São Paulo agora. Exatamente, é. Passou a visitar a família aí em Vaz da Paulista, um abraço para o pessoal de Vaz da, e veio gravar com a gente aqui na Stock. Isso aí. Que bom. E eu trouxe... Prazer, estar aqui novamente, né? Acho que é a segunda vez. É, você veio há muitos anos atrás aqui. Você está morando em São Paulo há quantos anos? Agora, um ano e meio, porque eu voltei um pouquinho antes da pandemia. Ah, tá. Fiquei aqui e voltei agora no início de 2022. Vai fazer um ano e meio agora no final de julho. E a página do Felipe me chama a atenção. De vez em quando eu gosto de chamar para esse programa pessoas que me chamam a atenção por um motivo ou por outro, na verdade. Você escreve coisas de uma forma muito curta, muito precisa, que me traz um pouco esse poeta moderno que não tem tempo de vagar tanto sobre os assuntos. Ou um filósofo mais imediatista. Como é que você se considera hoje? Hoje o seu trabalho principal é na internet, com a sua página... Você é um poeta moderno? Como é que você se define? Felipe por Felipe. É... Contemporâneo, eu diria, né, Dionísio? E acredito que a escrita contemporânea passou por um processo, uma modificação com a chegada da internet e das redes sociais. Muitos autores começaram a utilizar as redes sociais como uma plataforma de publicação alternativa ao livro. Certo. E se a gente puxar lá atrás, nunca foi muito diferente. Por quê? Os autores naquela época, no início do século XX, por exemplo, os autores nacionais, eles também buscavam esses espaços alternativos ao livro. Quais eram eles, né? O jornal, os fanzines, os panfletos, sarau. Então, a internet, ela meio que ocupou esse espaço dessas outras mídias. É verdade. É verdade. Agora, o autor, ele sempre necessitou desses outros veículos, desses outros espaços, né? Então, esses espaços, eles foram... os autores ocuparam a internet, né? Você mora sozinho? Sim. O seu trabalho principal é a internet, concorda? Com outros trabalhos paralelos, enfim. Você é independente, é solteiro? Sim. É independente, mora em São Paulo, não tem 40 anos de idade ainda. O que é o seu time? Como você se considera hoje nessa escala? Eu tô com 60 e consigo entender todas as dificuldades dos 61 agora, né? Que trazem pra mim a idade. A idade pra você é um fator que te define ou você não tá nem aí pra ela e você vai vivendo conforme vai surgindo. Como é que é, Alfilio? Boa pergunta, cara. Mas eu acho que os meus costumes são bem antigos, viu? Eu sou saudosista. Eu gosto... Eu acho você romântico. Ele é bonito, né, gente? O apelido dele... É verdade, você sempre foi muito bonito. E o apelido dele ali na rede é Feio. Olha que engraçado. A sua página se chama arroba... É, arroba tempo feio. E por que feio? E por que tempo feio? Feio é o meu apelido mesmo, cara. É mesmo? De verdade? Desde criança, assim. Desde que eu me entendo por gente, tipo, 7, 8 anos, lá em Vaisa Paulista, surgiu Feio. E você era Feio? Ah, eu era um molequinho estranho, confesso. Isso, sabe? Eu era esquisito. O produtor, vocês não conheciam ele dessa idade, né? Não? Não. Eu era um rapaz esquisito. Ele melhorou com a idade? Foi isso? Olha que... E naquela época, Dionísio, você lembra disso, né? Todo mundo tinha apelido. É verdade. Era o Feio, o Pudim, o Salsicha, o Deco, a Cabeça. Não era um bullying instituído, né? Tipo, todo mundo tinha um segundo nome, né? E o Feio, ele, assim como esses outros amigos também, o apelido ficou, mas eu acabei trazendo o Feio pro meu nome artístico, né? Entendi. Foi quando eu criei o projeto, que era um projeto de fotoliteratura, lá em 2018, eu falei, eu quero ter um nome artístico diferente que eu vou trazer o meu apelido. E eu usei a expressão, porque eu gosto também dessa coisa de frio, inverno e tal. Eu sou meio chegado no dia nublado. Você tá feliz agora, né? O inverno chega amanhã, inclusive. Olha lá, olha lá. Estou feliz. Eu gosto. Aí eu falei, cara, vou criar um nome artístico com o meu apelido. E aí eu achei que no começo até teria alguma rejeição, porque se você analisar, é uma expressão meio negativa, né? Ah, tempo feio, as coisas estão ruins, né? Eu falei, não, mas eu vou trazer a poética pra dentro desse nome. Deu certo. Deu certo, é. Deu muito certo. Se identificou, foi bem legal. Eu acho a sua assinatura da página. Pra vocês ficarem imaginando como é essa página do Instagram, que vocês podem acompanhar, eu vou colocar, posso rodar aqui com a sua permissão? Fica à vontade, por favor. Vou rodar aqui e vocês vão ver aí em casa pra gente comentar uma das suas falas no Instagram, do Felipe Mantovão. Vamos lá. Talvez eu não tenha atendido os pré-requisitos. Talvez eu não era tudo aquilo que você imaginava. Talvez você tenha perdido o encanto ao me ver vulnerável, entregue e até mesmo com medo de algumas coisas idiotas. Talvez a gente não combinava nas fotos. No meu corpo tinha macas que fugiam do teu projeto arquitetônico de mundo perfeito. É, eu sei. Esse meu jeito incomoda um pouco quem vive em prisões. Que bom que não deu certo. Porque olhando daqui eu também não me vejo na sua vida. E consigo até ficar feliz de não ser a pessoa ideal pra você. Vou arrevoar. Derbochado, né? Consigo ficar feliz de não ser a pessoa ideal pra você. Eu achei o máximo. Foi legal você ter colocado esse texto, porque o eu poético dele é feminino. É mesmo. Eu imaginei, quando eu escrevi esse texto, é uma mulher super interessante, que se conhecia um cara idiota, um cara babaca. E ela simplesmente caiu na real e falou, vou deixar esse cara, deu a hora, vou revoar e tchau. Essa coisa de não me encaixei na sua expectativa arquitetônica de relação. Ou, eu acho lindo quando você fala, talvez você tenha ficado decepcionado quando me viu frágil. Quando me viu, isso é tão bonito do ser humano. Acho que a melhor coisa de ser escritor é você refletir sobre o ser humano, não é isso? Legal você falar disso, né? A gente conhece mesmo a pessoa quando conhece as vulnerabilidades dela, né? É verdade. Porque a gente tenta se mostrar cada vez mais duro, impenetrável, até por conta do dia a dia, dessa loucura que é a nossa vida. Mas a gente tem sentimento, tem muitos homens que têm o medo, preconceito de demonstrar, preconceito de falar sobre amor, preconceito até de chegar na pessoa que ama, mas acha que demonstrar o sentimento vai torná-lo frágil. Absurdo isso, né, cara? A gente tá num momento que a gente precisa espalhar amor mesmo, precisa abraçar quem a gente ama, a gente precisa demonstrar o nosso afeto cada vez mais, porque as pessoas necessitam disso. Então, é... Você é um apaixonado? Eu li alguma coisa sua aqui... Cara, eu sou canceriano, né, meu amigo? É, você falou isso na nossa página aí. Você fala que um grande medo seu é acordar de manhã e perceber que não se apaixonou por nada nas últimas 24 horas. Você vive apaixonado? É possível viver apaixonado? Essa paixão que eu falo nesse trecho não é só a paixão das relações afetivas. É a paixão por tudo. Pela vida, né? Você pode se apaixonar por um livro, cara, por um filme. Isso mesmo, isso mesmo. Por um amigo. Eu sou assim, por um amigo, por um evento, por um show que você foi, por um... Um prato de comida feito com carinho e de uma forma afetiva. As paixões são muitas, né, Felipe? E esse é o seu tema, na verdade. O Felipe apaixonado é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê pessoas com a facilidade dele, às vezes é difícil ver essa sua sensibilidade, essa sua vulnerabilidade, que tanto deixa a gente confortável, né? Porque quando eu me torno vulnerável, eu deixo o outro confortável na vulnerabilidade dele também. E parece que é isso que está faltando nas relações, né? Abrir o coração de verdade, né? Acho que quando você está com a pessoa, você tem que abrir a porta mesmo e jogar a chave longe, né? Para ela conhecer o seu íntimo, né? É bom conversar com a porta, né? Abrir a porta e jogar a chave longe. Pela janela, né? Falar assim, pô, entra aí, cara. Vê o que você vai achar. Se você não gostar de alguma coisa, me fala. Que lindo, que lindo isso. Porque essas relações superficiais que a gente tem hoje, é por isso que Bauman escreveu lá em 2003, né? Bauman escreveu Amores Líquidos, nem tinha redes sociais ainda. É, nossa, ficou muito mais líquido, né? Agora que você não segura mais mesmo. Imagina o Bauman hoje, né? É verdade. Quando ele escreveu Amores Líquidos? 2003. 2003. Meu Deus, é tão recente, é tão atual, né? Exatamente, é atual. É uma boa indicação de livro. Vamos parar por aqui, dar um intervalinho e a gente volta já já com o Felipe, com o I, Mantovan, sem o I no final. A gente volta já. No programa Casa Solidária, aqui no Casa Brasil, você sempre vai conhecer um lugar muito especial, com gente muito especial, que gosta muito de gente e de cuidar de gente. Hoje a gente está aqui na BEM TV e vai saber como também ajudar essa entidade. Pode ler a plaquinha porque está aqui embaixo, olha lá. 59035-642-1000-79. É o CNPJ da Instituição BEM TV e é o nosso PIX. Você que possa colaborar conosco, será muito bem-vindo. Muito obrigado, gratidão. E venha conhecer a nossa BEM TV. Palavras para gritar em meio ao caos. Aí você fala de Bauman, né? No final do último bloco, sobre liquidez dos sentimentos, das ideias, dos valores, as pessoas perdidas em referências. Quais são minhas referências? Quem sou eu? Tudo vai ficando muito líquido no mundo e isso gera um caos. E aí você escreve um livro que é esse aqui. Esse é o seu primeiro ou o segundo? Meu primeiro. O primeiro que é Palavras para Gritar em Meio ao Caos. Que palavras que a gente grita quando a gente está nessa situação que a gente está agora, político, social, sentimental, econômica. A gente está vivendo um caos, Felipe? O que eu grito no meio desse caos? Sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo ao caos há um bom tempo, já viu, Dionísio? Acho que a sociedade está confusa, está perdida. E pior que isso, a gente está doente, né? Acho que as expectativas que criamos, elas impossibilitam, elas nos impossibilitam de a gente ser feliz, né? Porque a gente está sempre insatisfeito o tempo inteiro, buscando coisas que a gente não vai alcançar, criando utopias o tempo inteiro. E a cobrança, a autossabotagem, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um período difícil mesmo, falando de saúde mental. Talvez as mudanças de costume sejam as mais difíceis da gente conseguir proporcionar para a gente mesmo, né? A gente muda o costume dos outros, da gente é muito complicado. Mas mais um pouquinho da prática do Felipe, eu separei aqui. Peraí, gente, que eu vou achar. Uma segunda. Eu separei um monte de coisa que eu gostei, porque eu gosto muito de ver a tua página mesmo. Legal. Onde estão as pessoas interessantes? Eu adorei isso aqui. Vamos ver. Fê, onde estão as pessoas interessantes? Estão tudo em casa. Bebendo sozinho e jantando salame com queijo. Fica todo mundo em casa, ninguém sai e ninguém se conhece. A gente fala, não tem ninguém interessante no mundo. Está todo mundo reprisando série. Porra. Podia ter um código aí, né? Para se comunicar. Eu posto a uma taça vazia, virada, assim. Aí é o código que você está buscando alguém interessante. Podia ter também um aplicativo, né? Para pessoas cansadas, que nem nós. Podia chamar o lugar para sentar. O nome do aplicativo, o lugar para sentar. Porque tem uma conotação sexual, mas é mais voltado para o conforto mesmo, assim, entendeu? Que pode ser os dois. Nome cult, original. Muito legal. Essas caixinhas de perguntas. Ai, ai. Nossa. As pessoas interessantes estão em casa? Quer dizer, olha, eu não entendo mais mesmo o que está acontecendo. Gente, vocês, as minhas amigas que acompanham aqui. O que eu tenho de amiga solteira reclamando que não tem homem no mercado é uma coisa impressionante. Eu nunca vi. Eu posso te apresentar. A hora que elas verem esse programa, eu falam assim, me manda o endereço do feio, que eu também achei ele bonito. Que bom, pode passar. Onde que não acontece o encontro de estudo? Você me parece um homem solteiro, romântico. Daí um monte de mulher aqui. Está sozinho agora. Mulherada toda aqui sozinha também. Está faltando homem no mercado? Está faltando mulher no mercado? Está faltando encontro no mercado? É isso? É, obviamente é uma brincadeira. Eu creio que as pessoas interessantes, elas estão em todos os lugares. A gente pode conhecer as pessoas interessantes. Mas a droga é que eu concordei com você que elas estão em casa comendo salame com queijo. Porque estão. Eu acho que a gente... O que acontece? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais crítico também. Isso serve para nossos relacionamentos. Então, é mais difícil conhecer alguém para bater aquela sintonia, aquela química que a gente busca. Então, cada vez mais, fica um pouco mais difícil. Por isso que as pessoas mais interessantes, eu falo sobre isso, elas buscam muito os momentos de solitude. Entendi. Então, às vezes, ela prefere ficar em casa, tomando um vinho, vendo uma série, ouvindo uma música, do que sair por aí, bater cabeça e ter um encontro ruim. Isso não é uma escolha ruim, no caso. Eu acho que é uma boa opção mesmo. Assim, para você se priorizar e falar, não, cara, eu me basto para hoje. Eu vou ficar aqui, vou ficar em casa, não quero ver ninguém. Agora, muitas vezes, isso atrapalha um pouco, né? Porque a gente fica muito crítico, coloca muitos pré-requisitos, como eu falei até no... Aí você acaba ficando inacessível. Impermeável, eu diria, né? Eu acho que a gente tem que se permitir as experiências, né? E a errar, né? Porque não dá para entrar num relacionamento, a gente sempre querendo acertar. Você tem que entrar para errar. Se der certo, vai ser lucro. Mas e até para errar? Não tem importância. Ah, vai dar errado. Tá, mas vou testar. Vamos ver como é que é. Eu acho que falta muito isso. Uma das coisas que você escreve, deixa eu ver qual delas que eu vou escolher. Eu separei um monte aqui. Se eu encontrar para não precisar procurar nos outros. Se encontrar, é isso. Ele escreve lá. Se encontrar para não precisar procurar nos outros. Mostra aí a edição, que bonito que fica isso. Talvez seja a resposta para o que a gente está falando, não? Sim. A partir do momento que eu me encontro, eu paro com essa expectativa de que o outro vai me complementar. Exato. E posso viver junto, sem precisar ser a tampa da panela, ou a panela, ou sei lá, eu de que expectativa amorosa é essa. É, aquele ter alguém que me complete, né? Isso não existe, né? Você não precisa de ninguém para te completar. Você tem que se completar sozinho. Comente a próxima. Meu maior medo. Olha lá, eu pus ela aqui. Acordar e perceber que não me apaixonei por nada nos últimos dias. Você já comentou e eu amei. Paixão pode ser qualquer coisa. Exatamente. Você é uma pessoa feliz, meu amor? Sou, creio que sim. Eu tive, apesar de estar sozinho nesse momento, eu... Olá, gente, preguiça. Por favor, mandem cartas para... Você está sozinho. Vou utilizar esse espaço aqui. Vamos lá, a gente já... Utilidade pública. Manda cartas para... Agora, você está sozinho nesse momento e fala que é feliz no amor. Como é que a gente junta essas duas coisas? Não, eu fui feliz no amor, certo? No momento, eu estou só, mas as minhas experiências foram muito legais. Eu amei de verdade, me apaixonei de verdade. Eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje, Dionísio, é a paixão recíproca. É uma experiência única. Extremamente difícil de acontecer. É quase você ser atingido por um raio, né? É quando você está apaixonado por uma pessoa que também está apaixonada por você. Normalmente, é início de um relacionamento, né? Define amor e define paixão. Paixão é o início. O amor é... É o andamento das coisas, né? O amor leva tempo. O amor não acontece da noite para o dia, né? Então, a paixão é o início. É a parte gostosa, o conhecimento, é o estouro, é o fogo, é a química, é a chama. O que é melhor? O amor é mais importante. Não diria que é melhor. Eu acho que a paixão pode ser mais atraente, vamos dizer assim. Mas o amor é muito mais importante. O amor é o que fica, né? A paixão, ela pode acabar, se destrói com o tempo. Passa um vento, leva. O amor não. O amor são laços mais rígidos. Muito bom. Muito bom. Palavras para gritar em meio ao caos. E que o nosso caos seja suave, então. Certeza. É o máximo que a gente pode desejar. Estou feliz demais de ter me convidado mais uma vez. Eu adoro o seu programa. Que bom. Boa demais. E eu tenho uma admiração muito grande por você. Continue escrevendo, que eu vou lá acompanhando, curtindo as suas coisas. E essa coisa de escrever rápido, eu deixei aí durante o programa algumas frasezinhas que ele coloca na página. E vocês estão sentindo como a poesia pode conviver todo dia junto com a gente, né? Obrigado, querido. Obrigado. Que bom te ver. É um prazer. Que bom te ver. Até a próxima, né? Volte sempre, viu? Obrigado. Volte sempre. Tchau, gente. Fiquem bem. Com muita poesia, com muito amor, com muita coisa para dar. Não tenha medo de dar, em todos os sentidos. Dê, né? Você pode ofertar tanta coisa para as pessoas. Amor, o sexo, o corpo, o seu tempo. As pessoas precisam de você. E não tem pessoa nesse mundo que não possa dar alguma coisa para o outro. E dar quer dizer exatamente. Eu estou dando. Não estou esperando nada em troca. Só estou dando. Perfeito. Tchau. Tchau, Felipe. Obrigado. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti